e aí galera Genki seja bem-vindo ao canal Copa Unifrutas em Vasos se você ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva é de graça e ajuda o nosso canal continuar crescendo diazão de sol maravilhoso aqui no rancho olha só que céu top em mas temos trampo pela frente o mato tomou conta olha isso e agora vai ter que não tem como fugir que ligar a roçadeira olha isso que a minha grama tá caindo crescendo um monte de mato no meio da grama essa praga aqui ó que parece uma alface tá vendo tudo que você tá vendo aí ó essa praga aí tem mais uma praguinha aí ó então tem que tacar a máquina aqui cortar porque chuvarada ajudou a nossas verduras de nossos legumes crescerem mas em contrapartida o mato também veio forte então vamos começar mostrando por aqui e eu também acabei de chegar aproveitando para fazer o vídeo como tá se vai ser o vídeo número um e o próximo vídeo vamos ver se eu consigo mostrar como que nós vamos deixar aqui né fazer um uma limpeza aqui porque o mato está tomando conta só como é que vem crescendo a fala também a nossa plantar plantação que nós fizemos por último aqui de de fava já cresceu bastante ó tá vendo abóbora até amarelo aqui ó só que essa semana não choveu nada 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 abriu uma florzinha nova já fechou perdi a abertura dessas flores aqui até aqui ó como é que tá de de mata aí ó então vai ter que entrar com maquinário aí para dar uma limpeza legal as flores de agapanta estão bonita bem floridona abóbora cresceu mais olha aqui ó já vem umas florzinha aí já já vai ter abóbora aqui em vamos lá vamos lá vamos crescer e aí tava quase pisando aqui no outro pé de abóbora aqui ó e as abóboras novas moranga né que nós plantamos olha que legalzinho que tá ó já tá soltando até o esporão esse aqui ó essa fava olha como tá crescendo tá vindo firme mesmo essa aqui ó essa aqui também ó do canto aqui cresceu já tá vindo com esporão aqui ó indo embora bastante fava nova olha aqui ó aqui ó aqui ó aqui aqui tem flor ainda para vir mais fava tem ali aqui ó certo olha aqui ó olha aqui ó aqui ó look as favinha vindo nova que já tá quase no ponta de de colher que tem mais então é uma cultura que eu gosto muito a farra porque ela produz bastante force você assim como como eu tenho espaço pequeno para cultivar seus alimentos então eu acolhendo a forte a fala que ela produz o bastante você pode consumir ela verde ou pode esperar ela ficar seca e depois consumir ela cozida também depois que ela seca fica com grão sequinho abóbora também é um negócio que dá bastante mesmo espaço pequeno ela esparrama bem abóbora também é uma cultura boa plantar plantamos um monte mandioca também tem bastante plantado ainda não colhemos ainda mais tem bastante olha isso aqui fechou de fava que já vai começar a florescer e aí vem fava o mato crescendo pelo meio também então aqui tem que esperar para arrancar com a mão porque não tem como roçar porque a fava fecha tá vendo que pegar o mato aqui arrancar na mão mesmo olha aqui como cresceu sou demais demais mas mas já já não dá um jeito isso aqui vou mostrar como é que vai ficar top vou aproveitar que eu estou aqui e que não choveu e vou ligar nosso sistema de irrigação tá vendo ali pela mangueira pra ir molhando a nossa horta ali enquanto eu vou fazendo outras coisas eu vou engatar essa mangueira aqui ó ali naquela saída no t deixa eu dar uma pausa e fazer isso aí aqui eu mostro pra vocês essa mangueira aqui ó ela tá passando por toda a nossa horta e ela tá com bastante furos e aí ela vai gotejando e já vai molhando aí a nossa horta e aí eu volto a mostrar pra vocês quero mostrar como é que tá isso aqui de pimenta bom então vamos dar uma pausa aqui vamos engatar a mangueira bom então eu engatar a mangueira ali aí fica dividido cai um pouquinho pra lá pra oxigenar o lago e cai um pouco pra cá pra molhar a nossa horta então deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui ó tá vendo tá molhando ali tá gotejando aqui ó tá vendo o ideal seria que ficasse só gotejando mas alguns buracos ó tá fazendo esse spray aqui e eu preciso arrumar exatamente isso porque 24 horas 7 dias por semana tá vendo aí a água do lago não é suficiente pra pra essa vazão de água aqui tem outro jato que eu também preciso alterar tá vendo aqui tá vendo aqui tá bom ó tá gotejando aqui ó tá vendo isso aqui foi o sistema que a gente inventou ainda precisa dar uma uma regulada pra que eu possa deixar ligado a semana inteira até eu voltar aqui principalmente agora que chegou verãozão tá vendo ó tá vendo aqui também tá saindo um spray então isso aqui pra mim é muito ele precisava ficar gotejando mas é questão de de a gestão ao sistema que também ó tá vendo tá vendo tá um spray forte ali também aqui tá saindo um pouco de spray também em cima do tijolo aqui na ponta também aqui tá gotejando ó nossos quiabos tá bonitão aí ó só que aqui a terra tá bem seca tá vendo aqui ó vou deixar ligado aí pra ir molhando a terra e depois que faltar a gente vai jogando água também aqui ó tá vendo o sprayzinho que tá saindo aqui ó tá molhando lá ó e vai molhando a terra devagarzinho aqui ó ó o nosso show do milhão ó como que tá ficando bonita já cresceu bem quase da minha altura esse milho aqui ó e aí tá vindo aí o machista bonito também ó uma crescida boa tá muito forte eu vou tentar deixar um pouco mais fraco pra não consumir muita água e molhando bem na manhã do gato o que mais temos aqui o nosso feijão ali também ó tá por baixo o que mais a couve deu uma melhorada boa com essa essa aguinha aqui da irrigação as águas dos peixes aqui cheia de matéria matéria orgânica então as plantas gostam bastante a couve tinha dado uma crescida boa mas agora eu achei que essa semana ela não evoluiu muito não e eu joguei aqui o adubo aqui ó mas por falta de chuva a semana aqui não choveu nada 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 ó como é que nós estamos aqui de pimenta com marie que coisa linda hein olha isso tá quase no jeito já quase amadurecendo pra gente fazer a colheita e fazer aquela pimenta na conserva olha essa aqui como é que tá parecendo a árvore de natal ó tá vendo que top é muito ter pimenta ainda tem flor ainda pra sair mais pimenta aqui ó tá vendo tá ficando chique mesmo as nossas flores também tá bonito tomate já vem crescendo e com as folhas tudo opodescendo é tomate é complicado sem veneno é difícil a rúcula também tá crescendo já já vai dar pra tirar um uma rúcula aí fazer um corte coentro tá feio bem feinho a cebolinha tá aqui embaixo ah tá engrossando já a cebolinha a nossa goiaba gigante tá cheio de bichinho aqui já tá vendo tem mais aqui olha lá os bichinhos vermelhinhos aí vou dar uma pulverizada hoje de enxofre pra ver se a gente consegue comer uma goiaba dessa vez dessa safra tá complicado tem bastante também goiaba aquela ali é tailandesa e essa aqui é comum olha aqui ó tem bastante goiabinha vindo aqui aqui ó só que já tá tudo com esses bichinhos vermelhos aí ó aqui ó tem mais maiorzinha né vamos ver se consigo dar uma pulverizada de enxofre pra espantar esses bichos aí beleza galera então esse é o vídeo número 1 e eu espero ter forças e energia pra mostrar pra você o vídeo 2 com isso aqui limpo tá um calor danado então não anima muito o cara tá roçando não mas assim que estiver pronto eu já mostro pra vocês beleza não esquece do nosso like compartilha com a sua galera pra que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo fique com Deus e até o próximo vídeo se o papai do céu assim permitir tchau tchau